Saza, mano, o seguinte, estamos aqui hoje, atualizou aí o Fortnite, saiu o primeiro trailer de apresentação, tá ligado isso? Vamos voltar aqui no zero. Mano, eu já atualizei, velho, o Furt, porém, deu servidor offline, né, mano? Eu imagino que, obviamente, seja porque todo mundo tá esperando. Eu imagino que a fila dentro do jogo, tá ligado? Pra você iniciar, ele deve estar gigante. Bora aqui, mano, reagir ao primeiro trailer aqui de apresentação, certo? Simbora. Ah, o bicho, mano. Mano, ficou muito bem feito, velho. O Cristóvão, porque eu não tenho aqui? Ah, o Wader ajuda ainda, agora que eu tenho aqui. Parece que não se vale. Olha o BANANINHA. Rapaz, aparentemente, ninguém gosta do BANANINHA, velho, não tem uma voz do BANANINHA. Cara só, a prima. Rapaz, fogo de artifício. Será que vai ter fogo de artifício dentro do mapa, mano? Tipo, pra gente coletar os fogos de artifício, mano? Pô, se liga, né? Caraca. Parece uma personagem que eu já vi algum desenho, não sei o que foi. Sou do segundo trailer. Ó, já começa com os... Beleza. Na vibe, mano. Eita, será que vai ter... Ó, vai ter emojis, né? Lá, é aqui, ó. Aqui a gente já vê, ó. Tem, talvez, um spray de tubarão, tá ligado? Uns emojis, esse spray, um spray de olho. Aparentemente, já estão montando no lobo aqui, mano. Será que agora os lobos vão ser amigos, cara? Tá ligado? Rapaz, olha essas florestas, mano. Um cogumelo gigante. Aparentemente, mudaram as florestas, tá ligado? Parece, tipo, aquele bioma do Nether, que tem as árvores de alugueses, tá ligado? Olha, mano, os cogumelos... Será que são os cogumelinhos, velho? Aqueles mini cogumelos que ficavam na terra, tá ligado? E aí, tipo, depois da explosão, talvez... Meio que deu muita radiação e que os cogumelos ficou gigantes, tá ligado? Eita, ó. Aparentemente, uma nova arma. Que atira discos nas construções. E, rapaz, será que tiraram o modo construção zero, mano? Pô, não, pô, não, pô, não. Que é doutor Sloan isso aí, mano. Chega de pausar, né, velho? Ó, parece que tem um novo rifle também. Esse rifle aqui parece... Um rifle tipo do GTA San Andreas, uma SKS, sei lá. Parece um rifle interessante. Ó, aparentemente esse carinha aqui também tá usando um gancho, ó. Aqui no canto. Certo. Rapaz. Ó, mano. Essas bolhas parecem aquelas bolhas... Não sei se vocês já assistiram no Jurassic World, tá ligado? É a mesma coisa, mano. As bolhas de Jurassic World. Mas também, né? Ó, é meu, velho. Será que é uma referência ao Jurassic World? Esse cara, o que é o Indiana Jones? Parece ele correndo igual o Temple Run, tá ligado? Claro que não parece. Que ele jogou de celular, mano. Dave, Indiana Jones, Jurassic World. Será que vai vir mais prazeria? Rapaz. Esse mancada no lobo, mano. Curte na praia. Parece que ele fez só que tem... Virtiligo, tá ligado? Aquelas manchas na perna. Mas eu acho que essas coisas ainda estão no jogo. Eita, o lobo fantasma. Ó, o lobo fantasma. Ó, o lobo, mano. Eu acho que agora o lobo vai ser interessante, hein, cara. O lobo vai ser amigo, aparentemente. Rapaz. Escrevam isso. Rapaz, será, mano? Que os lobo, ó. Referência ao Jurassic World, tá ligado? Aquelas... Pelo menos umas bolhas, né, mano? Vai saber. Essa bonequinha parece a do Overwatch, velho. Aliás, as cores, né, mano? Que mais aqui que tem? Ah, essa nova arma também é interessante. Essa arma, velho. Olha isso, mano. É, pelos efeitos que eu tô vendo aqui no trailer, mano. Possivelmente o jogo esteja muito mais pesado, tá ligado? Mas, enfim. Rapaz. Sanjana Jones. Interessante, mano. Esse trailer foi até que interessante. Então é isso, velho. Falou, Zé.